Hey guys, what's up? Renato e Marcelo aqui com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa que é a nossa 51ª aula aí. Estamos no nível avançado de inglês. E hoje a gente vai falar sobre question tags, né? Aquele famoso em português que a gente fala, né? Você, ele tá atrasado, né? Ou ele tá atrasado, não está? Mas é mais comum a gente falar o né. Então hoje vocês vão aprender a construir frases, a entender as estruturas gramaticais por trás do question tags. Na verdade eu dividi em 3 aulas, pra não ficar uma coisa muito gigante, muito longa. A nossa primeira aula é então sobre question tags relacionadas a verbo to be. Então no presente quanto no passado. Mas antes de continuar, lógico, né gente? Eu preciso pedir pra você se inscrever no canal, caso não esteja inscrito. Ativa o sininho, porque assim você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhum tutorial, nenhum material que eu vou deixar disponível aqui, beleza galera? Tô contando com vocês, hein? Ah, e lembrando que também a gente tem PDF, tem MP3, pra você poder baixar, fixar o conteúdo. Então bora lá pra nossa aula de question tags, nossa primeira aula. Então eu trouxe aqui uma frase só pra gente poder colocar numa situação, né? Então tipo assim, ah, coitado da Lana, não foi justo. Foi? Não foi justo, né? Seria uma tradução natural a gente falar desse, não foi justo, né? Mas assim, ao pé da letra, literal, não foi justo. Foi? Aí a pessoa respondeu, sim, eu tô chocado, né? Concordou com ele que realmente não foi justo. Então essa é a estrutura do question tag, mas a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Lembrando que essa é a primeira aula, né? A gente vai falar sobre o verbo de TV nessa primeira aula. Vamos dar uma olhada aí no box que eu trouxe pra vocês, ó. Simple present, e embaixo tá o simple past. Observe aí a estrutura, ó. A frase afirmativa, estrutura normal, tá vendo? Eu sou seu amigo. Então construiu a frase, a primeira parte da frase afirmativa, você quer colocar esse, né? Você vai fazer a outra parte na estrutura negativa, interrogativa. Aí tem um porém, porque o que que acontece? A gente sabe que a forma afirmativa é I am, certo? A forma interrogativa é am I. A forma negativa, I'm not. Acontece, quando você está fazendo uma question tag, você não vai falar am I not, I. Am I not, am I not, I. Você não vai falar assim. Por algum motivo, né? Foi colocado no inglês que a forma de question tag pro I é aren't I. Gente, se você perguntar por quê, eu vou te falar o seguinte. Não se preocupa tanto com os porquês. Não sei se você quiser ser professor, quiser entrar numa universidade internacional, que aí você precisa esmiuçar a gramática. O que você precisa saber sempre quando você pega uma regra muito diferente, muito estranha, que não está no padrão linguístico, tanto do português quanto do inglês, é você internalizar que é daquele jeito e ponto final. Porque se você ficar parando pensando, mas por que isso, por que isso? Você desvia o foco do seu cérebro, quer realmente aprender, internalizar, fazer aquilo ficar automático. Então, cara, é assim porque é ponto final. Internaliza isso daí. Eu sei que uma galera quer saber os porquês, mas não é o local, não é o momento de você aprender por que de cada coisinha das regras gramaticais. Internaliza que quando eu estou fazendo question tag com I, né? A forma negativa e interrogativa, então vai ser aren't I. Ó, dá uma olhada aí no próximo exemplo, ó. A frase começou com negação. I'm not your friend. Aí, então, eu vou usar o am I. I'm not your friend. Am I? Eu não sou seu amigo. Sou? Eu não sou seu amigo. Sou. Então, observa aqui. Aqui nesse primeiro exemplo, a frase é afirmativa. No segundo exemplo, a frase é negativa. Então, é como se fosse o inverso. Se o início da frase é afirmativo, a segunda parte da frase, então, vai ser negativa. Lembrando sempre que no formato negativo e interrogativo. Se aqui começou com frase negativa, Então, a segunda parte da frase vai ser o interrogativo simples. Bora dar mais uma olhada aí para fixar melhor esse conteúdo, ó. Aqui com you vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso, ó. You're so clumsy. Aren't you? Você é tão desajeitado. Não é? Desajeitada, desajeitado, enfim. Então, observa o seguinte. Aqui, frase afirmativa. Quando eu faço o question tag lá na segunda parte da frase, eu vou colocar o quê? Interrogativo negativo. Como que é o interrogativo negativo? Aren't you? Se você não sabe como que é interrogativo negativo, como que é negação, como é que é interrogação, significa que você não está no avançado, meus amigos. Se você precisa voltar lá para o básico, voltar para o intermediário, dar uma revisão desses conteúdos, inclusive aqui no canal tem aí mais de 50 aulas de gramática para poder te ajudar nesse processo. Aqui eu não vou ficar focando nesses detalhes que são coisas do básico e do intermediário. Eu vou partir para o foco que é question tag. Então, eu super recomendo, se você não domina isso, volta lá para o básico, intermediário, dá uma olhada aqui para a playlist de inglês para iniciantes, inglês para intermediário, que lá tem todo esse conteúdo desde o basicão. Então, é legal a gente começar às vezes com um basicão mesmo para poder ver esses pontos que talvez você ainda não domina, né? Então, a minha dica é essa. Então, beleza. E depois eu tenho o outro lado, que é o quê? A frase começando de forma negativa. Então, aqui, acompanha o mouse. You're so clumsy. Então, frase afirmativa. Aqui já começa de forma negativa. You aren't clumsy. Are you? Então, por começar negativo, a question tag vai ser interrogativo simples. Aqui nessa primeira parte, por começar com a afirmação, o question tag vai ser interrogativo negativo. Então, a gente tem duas situações. Interrogativo simples, que é aquele que a gente sempre conheceu, e o interrogativo negativo. Então, vai depender do quê? De como começa a frase. Frase afirmativa, vou colocar aqui a formulazinha para vocês. Deixa eu apagar aqui. Frase afirmativa, você vai usar interrogação, interrogação, negação. Tá? Então, vai ser uma pergunta negativa. Se a frase for começar com uma negativa, então, vai ser interrogação simples. Essa é a fórmula. Frase afirmativa, interrogação negativa. Frase negativa, interrogação simples. Vamos dar mais uma olhada aí. Ó, it's bad news. Isn't it? Beleza, comecei com uma frase afirmativa. It's bad. Ok? É uma frase afirmativa simples. Então, eu vou usar o quê? Olha o mouse aí. Interrogação, negação. Qual que é a interrogação, negação do it? It isn't it. Isn't it. Ok? Então, é sempre observa quem é o sujeito da frase. Ó, que é your. Your. Como é que fica na negação, interrogativa negativa? Aren't you. Beleza? Bom, para o próximo. Frase começou de forma negativa. It isn't bad news. Então, interrogação simples. Is it? Beleza, gente. Então, aqui foi o quê? Presente simples. Presente simples. Se você observar, segue as mesmas regras do que a gente já viu no básico intermediário. O que você só precisa saber é que, se começou a afirmação, vai ser interrogativa negativa. Se começou negativa, vai ser interrogação simples. Agora, a gente vai dar uma olhada como que fica isso no passado. No passado é a mesma coisa. Não vai mudar nada. Por isso que eu falo. O avançado, ele é fácil. Porque você vai usar as mesmas coisas do passado, só que agora misturando uma coisa com a outra. Então, não tem muita dificuldade. O problema é quando o aluno não tem uma base legal do básico e do intermediário. Aí, ele sente uma dificuldade no avançado. Ok. Então, vamos lá. Simple pass. Então, aqui é, mais uma vez, afirmação. Por ser afirmação, como é que eu vou fazer a frase, a segunda parte da frase, a question tag, interrogativo negativo. Wasn't I? Mais um exemplo. Aí, aqui já é começando negativa. I wasn't. I was. Vérgio de vir no passado. Simples. E aí, depois eu faço uma interrogação simples. Was I? Certo? Vamos mais um exemplo aí. You were there. Afirmação simples. Então, se é afirmação simples, eu vou fazer uma frase, a question tag vai ser interrogativa negativa. Weren't you? Depois, a frase começou de forma negativa. You weren't there. Were you? Então, a segunda parte vai ser interrogação simples. Mais um exemplo aí. That was cool. Wasn't it? Isso foi legal. Não foi? Então, interrogação, afirmação simples. Eu vou fazer uma interrogação negativa. Depois, eu tenho uma negação. Frase começando com negação. That wasn't cool. Was it? Eu vou fazer uma interrogação simples. Então, observem que não tem mistério. Você vai observar se a frase é afirmativa ou negativa. Dependendo do que for, você vai montar a question tag. Interrogação simples ou interrogativa negativa. E aí, uma outra coisa que você precisa prestar atenção é o sujeito da frase. Então, se eu estou fazendo uma afirmação com you, aqui vai ser, a question tag vai ser com you. Se eu estou fazendo com that was, que é uma coisa, eu vou usar o it. Se eu estou fazendo com I, eu vou usar o I. Então, é só ficar ligado no sujeito para você fazer a question tag relacionada ao sujeito. Mas, a gente vai ver mais coisas aqui para vocês fixarem melhor o conteúdo. Ó, think. Complete the rules. After an affirmative statement, we use a question tag. Então, depois de uma sentença, uma frase afirmativa, nós usamos uma question tag o quê? Negativa, gente. Então, se é afirmativo, eu vou usar uma question tag negativa. Depois de uma sentença negativa, nós usamos uma question tag o quê? Afirmativa. Então, começou com uma frase negativa, a question tag vai ser afirmativa. Ou seja, uma interrogação simples, né? Ó, depois de uma sentença com I'm, we use the question tag aren't. Então, aí é a pegadinha, tá? Então, se eu estou usando a question tag com I'm, eu sei que a question tag vai ser aren't. Memoriza isso. É a única exceção, assim, a única coisa diferente que tem aí dentro. Watch out. Cuidado. Remember that the question tag for I am or I'm is aren't I, ok? Então, é o que eu estou falando, assim, cuidado com I'm. A question tag de I'm é aren't I, não I'm't I. Olha aí o exemplo. I'm't I. Nunca nem vi isso, gente. Só um exemplo, só para vocês se divertirem um pouquinho. Mas, beleza. Bora praticar um pouco? Porque é aquilo que eu falo, né? Nada adianta a gente ficar estudando, sentado aí, esperando o milagre acontecer. Tem que botar a caixola para funcionar, para pensar. Então, eu trouxe aí esses exercícios, são só cinco, tá? Dá pausa no vídeo. Olha aí, o que você precisa fazer é construir a question tag. Observe se o início da frase é afirmativa ou negativa. E aí você vai fazer o question tag de acordo com o início da frase. Observando também o sujeito. Quem é o sujeito da frase, beleza? Dá pausa e aí só volta a fazer quando você tiver tudo respondido que eu vou corrigir com você. Vamos lá, então. Acreditando que o senhor, a senhorita realmente fizeram. Vamos fazer a correção aí, ó. O exemplo, né? Já tá feito. That's a photo of Catherine's wedding. Isn't it? Ah, essa é uma foto do casamento da Catarina. Não é? Beleza. Então, aqui, ó. It was three years ago. Tananã. Então, foi há três anos atrás. Então, eu sei que a primeira parte é afirmativa. Então, se é afirmativa, a segunda parte vai ser interrogação e negação, certo? Quem é o sujeito da frase? É o it. E o verbo também tá no passado. Was. Beleza. Então, eu tenho todas as informações. Eu sei que vai ser com it e vai ser com was, só que aí vai ser negativo. Então, vai ficar como? Wasn't it. Frase afirmativa. A question tag vai ser interrogativa ou negativa. Beleza? Usei o it. It was. Então, vai ser wasn't it. Número dois. She was. She was. 29. Então, frase afirmativa com she was. Ou seja, eu vou ter que fazer a question tag de forma interrogativa ou negativa com she was. Como é que fica, então? Wasn't she. Her husband isn't American. Isn't American. Tananã. Então, o marido dela não é americano. Né? Beleza. Então, eu sei que já tá negativa. Isn't. Então, esse her husband seria equivalente a he, a ele. Então, eu sei que eu vou usar is he. Porque isn't, na forma interrogativa simples, vai ser is he. Número quatro. They are very happy. Tananã. Eles são muito felizes. Afirmação. Então, a question tag vai ser interrogativa ou negativa. O sujeito da frase é they e o velho tá no presente. They are. Então, como é que fica they are na question tag na interrogação negativa? Aren't they? Número cinco. Catherine's a nurse. Tananã. Catarina é uma enfermeira. Não é? Beleza. A frase é afirmativa. Né? Catherine is a nurse. Afirmativa, então, eu sei que a question tag vai ser interrogativa ou negativa. O sujeito da frase é Catherine, que nada mais é do que she. E o velho tá no presente. Is. She is. Então, como é que fica she is na question tag? Isn't she? Certo, gente? Não tem segredo. Não tem mistério. Não é difícil com o hashtag. O negócio é se você não souber lá o básico das estruturas, né? Do pronome. Ah, you, he, she. Como é que é a afirmação, interrogação negativa. Afirmação, interrogação e negação. Você vai dar uma travada. Mas o conteúdo é simples, o conteúdo é fácil. Se você ficou na dúvida, talvez você não lembre aí das estruturas anteriores a ela, a question tag. Então, recomendo que faça as aulas lá de verbo to be no presente, no passado, pra você poder pegar todos esses detalhes. Beleza, gente? Então, lembra-se também de baixar o PDF, MP3, tá tudo disponível aqui no meu canal. E, lógico, se você chegou até aqui e não tá inscrito no canal, pô, dá essa fortalecida aí. Se inscreva no canal, deixa esse joinha marotinho aí no vídeo. Beleza, galera? Segui. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri